Mario é o personagem mais importante da Nintendo e também o mais conhecido em matéria de videogames Mas você já se perguntou como surgiu esse personagem? Hoje nós vamos conhecer mais do Mario e principalmente quem foi o seu criador, Shigeru Miyamoto Além de falar um pouco como que foi a divisão da Nintendo em grupos Esse padrão que tornou a empresa Nintendo líder no segmento naquela época Então, vamos lá! Antes de começar, queria informar que fiz uma playlist com vídeos só sobre a Nintendo Não é necessário você ver um vídeo para entender o outro, pois dividiu os vídeos em assuntos No entanto, se você quiser saber mais profundamente sobre as pessoas envolvidas Recomendo fortemente que depois você vá conferir essa playlist Pois quando cito pela primeira vez um desses personagens importantes da história da Nintendo Explico um pouco de quem foi essa pessoa e encaixo no contexto O mesmo eu faço com alguns fatos históricos da empresa Beleza? Então confere lá! Vamos começar o vídeo! Nos anos seguintes ao lançamento do Famicom, os consoles sumiam das prateleiras Era comum as lojas ficarem sem o produto Pois a Nintendo distribuía os videogames de forma igualitária às lojas Nem sempre o que determinada loja pedia era o que chegava A Nintendo não queria que só as grandes redes tivessem o seu videogame Mas aí você me pergunta E Sui, por que o Famicom era tão cobiçado? E por que todos queriam comprar um Famicom? A resposta estava nos jogos Hiroshi Amauchi, o presidente da Nintendo Apesar de extremamente rígido Valorizava e incentivava criatividade na empresa E não deixava que seus artistas Ou seja, os criadores de jogos Fossem podados ou influenciados de maneira alguma Ele sempre acreditou que pesquisas de mercado Só mostravam o cenário atual Se seguissem essas pesquisas Os jogos sairiam já ultrapassados Outra frente que a Nintendo tinha Era recrutar os melhores projetistas ainda nas faculdades Para que no momento que saíssem Já escolhessem a Nintendo como primeiro E muitas vezes o único emprego Pois esses profissionais Dificilmente eram liberados para sair da empresa Recebiam férias, descansos E retornavam às suas atividades Hiroshi Amauchi descobriu Que videogame era diferente Pois ao contrário de um eletrodoméstico Como por exemplo um videocassete Que tinha vários fabricantes E que todas as fitas VHS eram compatíveis Num videogame as coisas eram diferentes O hardware era intrinsecamente ligado ao software Ou seja, aos jogos Quem quisesse jogar os jogos da Nintendo Tinha que ter um Famicom E por isso, esses jogos precisavam ser espetaculares Hiroshi Amauchi cobrava a excelência de todos Era extremamente linha dura E seu maior temor Era que outra empresa rivalizasse com a Nintendo Perespcais resolveu usar esse seu medo a seu favor Criando dentro da própria Nintendo Equipes ou empresas independentes Para que rivalizassem entre si E competissem Produzindo jogos e inovações ao Famicom Nesse instante Nasce a P&D 1, 2 e 3 Essas equipes Continham vários subgrupos Instigados permanentemente A atuar uns contra os outros Os que trabalhavam com hardware Tentavam superar Os quase milagres Que os colegas realizavam Ao ponto Que as equipes de software Competiam Para criar jogos cada vez mais Espetaculares Os grupos P&D Embora lutassem entre si Para obter a atenção e aprovação do chefe Eram as estrelas da Nintendo Naquela época Enquanto a maioria das fábricas Alimentava seus departamentos de pesquisas Com informações de mercados E mapas de venda Yamauchi Mantinha a independência Das P&D Ninguém dizia ao pessoal de criação O que criar O departamento de marketing Só vinha conhecer os jogos Depois que ficassem prontos Yamauchi Acreditava em seu instinto Aprovava ideias criadas em minutos E também jogava no lixo Trabalhos de meses Muitas vezes Essas atitudes Deixavam seus projetistas E engenheiros decepcionados Ele apenas dava férias A essas pessoas E dizia A empresa continuará lucrando Não se preocupe Vai passear Descansar Depois Volte novo em Folha Os grupos P&D Trabalhavam em amplos Laboratórios privativos Eram autossuficientes E apesar do respeito Entre eles A competição Era ferrenha Tudo Estava em segredo de estado Na sala de projetos Os homens Competiam E trabalhavam Metodicamente No desenvolvimento De produtos Que deveriam se tornar O Produto A meta Era a excelência Qualquer coisa Abaixo desse nível Ia parar na cesta Do lixo Yamauchi Preferia canalizar Recursos Para a criação De um ou dois Games de sucesso Ao ano A fazer vários Joguinhos comuns Na hora do lançamento Bastava empacotá-los Colocar no mercado E divulgar Isso significava Metas de vendas Extremamente altas Os jogos Tinham que garantir O retorno Dos investimentos Feitos em desenvolvimento A grande maioria Superava Um milhão De dólares Por jogo E de marketing Vários milhões De dólares As metas Elevadas Nem sempre Permitiam que a empresa Permanecesse em harmonia Digamos assim Contudo Apesar da competitividade Os três projetistas Chefes Yokoi Uemura E Takeda Respeitavam-se Muitos entre si Quando solicitavam Trabalhavam juntos A guerra cotidiana Não jogava um contra os outros Em parte Porque Yamauchi Sabia distribuir Os elogios Por outro lado Se uma das equipes Fosse muito mais Bem sucedida Que a outra Ganhava Um basta Entre aspas O fato É que cada grupo Sobressaiu-se Em áreas diferentes E também Em momentos diferentes No final Foi difícil Se não impossível Determinar Qual das três Contribuir a mais Para o crescimento Da Nintendo Takeda Comenta Que Yokoi Que também Era seu mentor Era um projetista Mais audacioso A PID 1 Que era de Yokoi Desenvolveu O Game Boy Outro produto Extraordinário E que teve um sucesso Imenso No mundo todo A equipe De 30 engenheiros Assemelhava-se A um grupo De samurais Extremamente discretos E muito competentes A PID 1 Também criou Os jogos Mais aclamados Do início Do Famicom Um grande Exemplo É Metroid Além de ser Um jogo Incrível Ainda de quebra Nos mostrou Samus Com um grande Plot no final O protagonista Na realidade Era a protagonista A PID 2 Desenvolveu O hardware Do Famicom De forma Incrível Todos os Periféricos E aperfeiçoamentos Dos cartuchos Foram responsabilidade Desse grupo Takeda Takeda Comandava A PID 3 Que criou Jogos Como Star Tropic Porém A técnica Mágica Que eles Empregaram Foi O desenvolvimento Da tecnologia Que permitiu Aos demais Grupos Criar jogos Que o hardware Do Famicom Original Jamais Teria processado Sozinho Os primeiros Cartuchos Do Famicom Usavam os Chamados Chips AnyRoom N Para Nintendo E Room Para Red Only Memory Ao contrário Dos programas De computador Gravados Em disquete Ou em disco Rígido Esses Não poderiam Ser alterados Antes da PID 3 Entrar em cena Um game Era reproduzido Num microcircuito Integrado Num processo Fotográfico O circuito Era duplicado Em finas Folhas de silício Aos quais Eram dispostas Umas sobre as outras E ligadas a conectores Por elas As informações Ou o programa Do jogo Eram transmitidas A outros componentes Do sistema A quantidade De informações Limitava-se Ao tamanho Da Room Cada cartucho Tinha dois chips Principais Um para o jogo Em si Com até 256 KB E um para os personagens Com 64 KB Os programas Para os jogos E personagens Tinham que Entre aspas Caber Nesses chips Um dos cartuchos Criados Criados pela PID3 O Um Room Possibilitava Uma memória Maior E a troca De bancos Era o chip RAM Handle Access Memory E as informações Ficavam armazenadas Até que o processador A solicitasse A troca de bancos Retirava das informações Armazenadas Os dados necessários Quando necessários Assim Um novo nível Do jogo Com novos inimigos Cascatas E criaturas Poderia ser chamado De RAM Apenas quando O jogador Atingisse Esse local Ou esse nível Graças a essa inovação Legend of Zelda Metroid E Kid Icarus Puderam existir Ah Foi a PID3 Que descobriu Uma maneira De incluir Um sistema De backup Nos jogos A partir De uma bateria Assim Os jogos Poderiam ser Salvos Também Um dia Eu falo mais Das PIDs Ou uma de cada vez Individualmente Pois São parte importante Da história Dos videogames E é pouco citado Mas vamos continuar Certo dia Os três grupos PID Estavam extremamente Ocupados E a Maute Precisou de um projetista Como o assunto Não era tão importante O chefe Decidiu convocar Um aprendiz Vocês imaginam Quem seria Esse aprendiz? Seu nome Shigeru Sobrenome Miyamoto Mas quem era O jovem rapaz Que a Maute Tinha chamado? Shigeru Miyamoto Shigeru Miyamoto Lembra-se Do labirinto De cômodos Que formavam A casa de cedro E papel Na qual passou A infância Telas Soji Deslizantes Abriam-se Para corredores Que levavam Ao que parecia Uma infinidade De salas secretas De um castelo medieval A casinha Ficava na zona rural Na cidade de Sonebe Perto de Kioto Onde haviam nascido Seus pais E avós A paisagem local Era um playground Para Miyamoto Ele pescava no rio Corria pelas margens Dos campos de arroz Encharcados E rolava colinas abaixo Em frente a casa Do outro lado da rua Havia um arrozal Após a colheita anual O terreno secava E se transformava Num campo de jogos Miyamoto Brincava lá A tarde A noite Assistia peças No Que são dramas Heroicos E shows de marionetes Juntava-se a família Na casa De um dos vizinhos Para jantares festivos Os Miyamoto Não tinham televisão Nem carro Algumas vezes Por ano Iam a Kioto De trem Para fazer compras E assistir filmes Como Peter Pan E Branca de Neve Em casa Shigeru Vivia no meio Dos livros Além de desenhar Pintar E produzir marionetes Que apresentava Nos shows extravagantes Da escola Costumava sair Para o campo Em busca De aventuras Mas antes Era obrigado A passar pelo Bulldog Da casa da vizinhança Paralisado Via o cão Avançar com latidos E grunidos Até esticar a corrente Aproximando-se dele Com mandíbulas Salivantes Numa dessas incursões Por colinas E riachos Miyamoto descobriu Uma abertura De caverna A qual Retornou Várias vezes Antes de juntar Coragem Para entrar Portando uma lanterna Caseira Caminhou Até num buraco Que levava Uma outra caverna Respirando fundo Com o coração Aos pulos Avançou Jamais Esqueceria O prazer Experimentado A família mudou Para Kioto E Shigeru Passou a promover Reuniões secretas Com os novos amigos Do sótão da casa Para trocar códigos E senhas Era comum Desafiarem Uns aos outros A explorar Lugares proibidos O quintal do vizinho Guardado por um cão O portão de outro vizinho Com baús Cheios de trajes antigos Miyamoto Queria ser ator Ou pintor Sempre com lápis E blocos de papel Desenhava cenas Da natureza Em parques E ao longo do rio Que cortava a cidade Na escola Durante as aulas Sonhava acordado A noite Distraia-se Construindo modelos Em plásticos De geringonças De madeira E metal Até que o pai O mandava ao quarto Estudar Ele punha a matemática E a gramática De lado E começava a desenhar Levava o desenho A sério Ao concluir um personagem Inventava-lhe a vida A personalidade E os tipos Que iam envolvendo Em histórias Complicadas Chegou a organizar Um clube Com reuniões Regulares E exibições Anuais Em 1970 Miyamoto Entrou na faculdade De artes E ofícios Industriais De Kanazawa Na qual Sairia formado Cinco anos Depois Frequentava as aulas Apenas metade Do tempo Usando a outra metade Para fazer esboços E ouvir discos Aprendeu a tocar Violão Sozinho Principalmente Música Country americana Apesar da dificuldade Encontrou um tocador De banjo Em Kyoto E a dupla Começou a se apresentar Em festas E cafés Na companhia Dos amigos Artistas E músicos Ele revirava As lojas de discos A caça Dos raríssimos Quando finalmente Se formou Viveu a difícil Fase De uma escolha Sua profissão Desprezava Os negócios Tradicionais Sabia Que jamais Suportaria A monotonia De uma corporação Rígida Então lhe veio a ideia Seu pai Tinha um grande amigo Que era presidente De uma empresa Esse amigo Era Hiroshi Amauchi Presidente da Nintendo O pai de Miyamoto Pediu a Amauchi Que entrevistasse Seu filho Recém formado Em desenho industrial A procura Do primeiro emprego Hiroshi Amauchi Foi enfático Nós precisamos De engenheiros Não de pintores Mas mesmo a contra gosto Atendeu o pedido Do seu amigo Shigeru Miyamoto Contava com 24 anos Essa foi a idade Que ele entrou Na Nintendo O ano 1977 Cabelo desgranhado Sardas infantis E sorriso de gato Estava vestido Bem engraçado E agia de acordo Com as conveniências Mas seus olhos Revelavam Travessura E curiosidade E Amauchi Gostou do rapaz E marcou Outro encontro Quando ele deveria Mostrar Alguma De suas ideias Miyamoto Compareceu Com seu portfólio E uma invenção Recente Um cabide De roupas Para crianças As creches Poderiam instalar Uma fileira Delas Na parede Enquanto os pais Fariam o mesmo No quarto dos filhos Os cabides comuns Representavam perigo Para a garotada Porque o gancho metálico Podia machucá-los E até mesmo Arrancar-lhes um olho Já seu cabide De madeira pintada Com tinta acrílica Tinha a forma Da cabeça De um elefante As roupas Eram penduradas Nas orelhas E estendia Sobre a tromba O pescoço do animal Encaixava-se Com perfeição No suporte Fixado na parede Depois de mostrar Outros cabides Em formas de pássaros E galinha Miyamoto Apresentou Yamauchi Algum dos seus projetos Mais elaborados Um relógio mágico Para parque de diversões Um balanço Dentro de uma gangorra Em que três crianças Podiam brincar Ao mesmo tempo Yamauchi Considerou o rapaz Bem criativo E por isso Contratou o jovem artista Embora A empresa Não precisasse dele Naquele momento Sua função Foi aprendiz No departamento De planejamento Em 1980 Mais uma vez Na sala de Yamauchi Miyamoto Observou-lhe Os dedos Cumpridos Cruzados Sobre a mesa lisa Quando o presidente Explicou Que precisava De um videogame O aprendiz Lembrou-se De que jogara Muitos deles Na faculdade Em Kanazawa E adorava Sua paixão Eram os desenhos E nos videogames Os desenhos Ganhavam vida Audaz Declarou Que apreciava Criar um game Contudo Observou Muita gente Achava sem graça Os jogos de tiro E de tênis Disponíveis Nas máquinas De fliperama Sempre imaginava Por que não dava Aos videogames O mesmo tratamento Dispensado A livros Ou filmes Por que não Tomar como base Grandes histórias Lendas Contos de fada E ficção Impaciente Yamauchi Apressou-se Em esclarecer Que um game Para fliperama Da Nintendo Chamado Radar Scope Vinha se revelado Um desastre Como não havia Nenhum funcionário Disponível Para desenvolver Um novo jogo Caberia a Miyamoto Transformar O Radar Scope Num produto Vendável Yokoi Supervisionaria O projeto Mas de longe Pois O aprendiz Trabalharia Sozinho Miyamoto Preocupado Voltou A mesa Com plantas Esquemáticas Do Radar Scope As quais Jogou Simples E banais Tudo que os jogadores Tinham que fazer Eram abater aviões inimigos Jogou fora os esquemas Na hora Perguntou aos técnicos Que movimentos Os personagens Podiam realizar Qual a possibilidade De colocar no jogo Personagens De tamanhos Diferentes E quais as variações De ação E reação Possíveis Uma vez Que a Nintendo Negociava Com a King Features Os direitos Do uso Do Popeye Para realizar Um jogo Por isso Estava permitido Usar Esses personagens Um adendo Esse acordo Não acabou saindo Por isso Novas ideias Surgiram Posteriormente Negociou-se a licença Do jogo Do Popeye Eu até tenho ele aqui Olha só Mas deixa isso Para outro vídeo Aproveitando O tema A Bela e a Fera Shigeru inventou Uma história Mais simples Em que uma fera Ou um gorila Parecido com King Kong Mas não era Bom Esse gorila Fugia E sequestrava A bela namorada Do personagem principal Mas Não machucava a mulher Detalhe importante Para Miyamoto Só queria se vingar Do homem mau E esse homem Claro naturalmente Tentava salvar A mulher Shigeru Queria um tipo Bobo E desajeitado De personagem E por isso Escolheu Um carpinteiro Comum Nem bonito Nem heróico Que teria que ser Facilmente Identificável No seu bloco De rascunho Shigeru Desenhou Um nariz Ter um nariz É completamente Diferente De não ter nariz Foi uma de suas frases O nariz Criado por Miyamoto Consistia num Bulbo esférico Ao qual Um bigode Muito cheio Dava ainda Mais destaque De um dos blocos Velhos Cheios de personagens Selecionou Um par de olhos Patéticos Ele aprendera Com os engenheiros Que era importante Distinguir O corpo Afim de torná-lo Visível Na tela Por isso Vestiu seu personagem Gorducho Com um vistoso Macacão Colorido Para o movimento Se destacar Na animação Os braços Do personagem Deviam se mexer Portanto Shigeru Desenhou braços Fortes Que agitavam Para frente E para trás Os engenheiros Comentaram Sobre a dificuldade De produzir o cabelo Com precisão Nos games Afim de evitar O problema Miyamoto Acrescentou Um boné Vermelho Ao seu herói Gorducho Muitas ideias Para o jogo Foram rejeitadas Por Yokoi Os personagens Tinham que ser Bem simples No final O carpinteiro Colocava um prédio Em construção Para alcançar O gorila Instalado No topo Com a garota Subindo rampas E escadas Usando correias De transporte E pulando Em elevados O homenzinho Se esquivava Dos objetos Que o gorila Atirava Barris de cimento Tambores E vigas O jogo Estava quase pronto Mas ainda Não tinha Fundo musical O próprio Miyamoto Compôs Num teclado Eletrônico Ligado a um computador E a um gravador Pronto Ficou faltando Apenas O nome Junto com O gerente De exportação Da empresa Shigeru Considerou Várias possibilidades Até concluir Que Kong Podia ser interpretado Como gorila E considerando Que esse Kong Selvagem Mais bom Era teimoso E manhoso Eles tinham Um dicionário Inglês Japonês Na mesa E procuraram A tradução De Baka Ou Estúpido Em inglês Donkey Ambos combinaram As palavras E batizaram O jogo Donkey Kong Posteriormente Os gerentes De vendas Norte-americanos Que comercializariam O novo jogo Ao ouvir Esse nome Cogitariam Incrédulos Se Yamauchi Enlouqueceram Donkey Kong Que nome Ridículo Os jogos De sucesso Da época Tinham Nos seus Títulos Mutilação Destruição Assassinato Extermínio Não entendiam Por que De Donkey Kong E ao jogar Donkey Kong Os gerentes Ficaram Mais horrorizados Ainda Estavam Acostumados A invasores Espaciais Heróis Atirando Raio Laser Um dos vendedores Detestou Tanto Donkey Kong Que foi procurar Outro emprego Yamauchi Soube de Todas essas reações Mas ignorou Donkey Kong Foi lançado Em 1981 Se tornaria O primeiro Sucesso Esmagador Da Nintendo Mais tarde Okoy Precisou da ajuda No desenvolvimento De jogos Para o Game & Watch Yamauchi Sugeriu Miyamoto Uma vez Que outros projetistas Já estavam ocupados Os chips Disponíveis Para o Game & Watch Armazenavam Poucos personagens E movimentos Obrigando Miyamoto A escrever Histórias Mais simples Ainda O artista Adaptou Uma forma Mais simples De Donkey Kong Para o equipamento E depois De fechado O acordo Com a King Features Produziu O minijogo Popeye The Sailor Moon Nele O marinheiro Tentava salvar Olivia De brutos Ele enfraquecia Com os maus tratos Do vilão Mas ganha força Comendo espinafre Enlatado Venderam-se Milhões De Game & Watch Donkey Kong E Popeye Em 1984 Miyamoto Foi chamado Mais uma vez A sala do presidente Yamauchi explicou Que precisaria De mais jogos Dessa vez Para o Famicom E por isso Lhe daria a chefia De uma nova divisão A P&D 4 A missão A missão do grupo Era Fazer jogos Mais criativos Foi a decisão Mais certa De Yamauchi Miyamoto Logo se tornou Um dos mais talentosos Criadores De games De todos os tempos É impossível Calcular seu valor Para a Nintendo Vale até Questionar Se a empresa Teria o sucesso Que tem Sem Miyamoto Após a reunião Com Yamauchi Miyamoto Voltou A sua mesa Pegou Um lápis E iniciou O esboço Do herói De suspensório De Donkey Kong Batizado De Mario Lembrou Que alguém Comentou Que o personagem Lembrava Mais um encanador Que um carpinteiro O artista Fez O novo Mario De acordo Uma vez Que os encanadores Trabalhavam Com canos No Super Mario Bros Grandes tubos De esgoto Verdes Representariam Obstáculos E entradas Para mundos Secretos O irmão Que Miyamoto Criou para Mario Era Luigi Era um pouco Mais alto E magro Que o primeiro Por causa Desses atributos Assim como A cor do macacão Verde Em contraste Com o vermelho De Mario Ficava mais fácil Distinguir Os dois personagens Na tela Super Mario Bros E todas As suas sequências Tornaram-se Os jogos De videogames Mais famosos Do mundo Eram simples Engraçados Coloridos Infantis Era um mundo Com criaturas Fantásticas Peixes Dragões Serpentes Tartarugas Margaridas Tudo que Mario E Luigi Passavam Estava na mente E nos passeios De Miyamoto O humor Também era presente E penetrava A aventura De forma sutil A mente de Miyamoto Executava Curvas fechadas Os adultos Também gostavam De Mario Miyamoto Acredita que os jogos Os levam A reviver A infância Miyamoto Emprestava Livremente Elementos Do folclore Da literatura E da cultura pop Zonas de combate De guerra Nas estrelas Cogumelos Cogumelos De Alice No País Das Maravilhas Mas Suas ideias Mais cativantes Vinham Da sua maneira Única De experimentar O mundo E suas lembranças Quando Mario Salta no espaço Em certos lugares Não deveria acontecer Nada Porque não há nada Lá Mas ele descobre Poderosos cogumelos Secretos E portas invisíveis Para novos mundos Nas aventuras De Mario Ou em outros jogos Dele Como Legend of Zelda E suas sequências Parte da emoção Consiste em vagar Para novos lugares Sem mapa Quando criança Encontrei um lago Durante uma caminhada Conta Miyamoto Fiquei surpreso Por tropeçar nele E ao perambular Pelo campo Sem mapa Tentando achar No caminho Fui encontrando Coisas incríveis E descobri A sensação Da aventura Nos jogos Encontra-se Com frequência A surpresa Um lago No meio De uma floresta Um foguete Oculto Sob as areias De um deserto Quando fui Para a universidade Em Kanazawa A cidade Era totalmente estranha Recorda Miyamoto Eu gostava Muito de andar E sempre que o fazia Algo acontecia Ao atravessar um túnel Dava um cenário Bem diferente ao sair Em seus jogos Os túneis Consistem em entradas Para fatos inesperados Na outra ponta O nevoeiro Pode ser tão denso Que é impossível Ver o que está adiante Para explorar O novo lugar O jogador Tem que voltar ao túnel E procurar Uma tocha escondida Com a tocha Pode sair novamente Do túnel E enfrentar O que está oculto No nevoeiro Em Super Mario Bros 3 E também Em Super Mario World O herói É capaz de voar No entanto Assim como nos sonhos De Miyamoto E também de muita gente Não pode ir nem tão alto Nem tão longe o bastante Pois Logo se espatifa na terra Nos jogos de Miyamoto Explorar os mundos Significa também Enfrentar Riscos Eu morava num apartamento Em Kyoto E todo dia Passando pelo prédio vizinho Via uma tampa de bueiro Embutida na parede Por que essa tampa de bueiro Onde será que ela dá Eu me perguntava Miyamoto nunca soube Mas em Super Mario Bros O jogador que encontra um bueiro Pode fazer o que Miyamoto não fez Abri-lo e entrar Na infância Ele criou coragem Para ir além da boca da caverna No jogo É preciso lembrar Do espírito Do estado mental De uma criança Ao entrar numa caverna Ela sente o ar frio Sente medo E tem que resolver Se explora Ou não E as vezes Se perde Para que o jogo Seja significativo São essenciais Não apenas as experiências Mas também As sensações Agora que sou adulto Essa caverna Pode parecer pequena Insignificante E inofensiva Mas quando eu era criança Em vez de fugir Não resistia A tentação de explorá-la Não foi o momento fácil Em Sonebi Miyamoto Certa vez Escalou uma árvore alta E viu montanhas distantes Até perceber Que estava encurralado Não havia como descer O Super Mario Vive se metendo Em encrencas semelhantes Quando pequeno Numa piscina Miyamoto pegou Um peixinho magro Grotesco Com mandíbulas ferozes Pois não é Que Mario Topa com esse mesmo peixe Uma criatura monstruosa Pronta para devorá-lo Nos labirintos Da série Zelda Shigeru Recriou a lembrança De estar perdido Em meio As portas Deslizantes Da casa Da família Em Sonebi Já as aventuras De Mario Acrescentou lugares Que proporcionam A mesma sensação De segurança Do sótão De seus pais O bulldog Que o aterrorizou Na infância Ataca Mario Eu me orgulho Muito de meus personagens Covardes Confessa Miyamoto Seu sonho Era produzir jogos Com mundos Em que personagens Se assemelhassem A companheiros Dos jogadores Pode até representar Nós mesmos Em outras épocas Ou em outras vidas Na Nintendo Miyamoto subiu de posto Depois de criar Seus primeiros jogos Foi nomeado Produtor O que significou Muito Agora Tinha o mesmo título De seu ídolo George Lucas Em vez de trabalhar Num jogo De cada vez Passou a supervisionar A produção De vários Cada um Orçado em mais De milhões De dólares As equipes De 6 a 20 pessoas Trabalhavam Num único game Por um período De 12 a 18 meses O progresso Tecnológico Facilitou Alguns dos estágios Da produção No começo Miyamoto Tinha que pintar Cada personagem Dar a cada cor Um número E introduzir Os números No computador Ponto por ponto Os programadores Eram informados Não apenas Da aparência Do personagem Mas também De seus movimentos E características especiais Exemplo A abelha Perde as asas Ao ser atingida Mas continua Perseguir Mário Barcos Feitos de madeira Tem que queimar Num abismo de fogo As instruções Sobre os personagens E seus movimentos Eram compiladas Em linha Num programa De computador Desenvolveram Ferramentas Para eliminar Boa parte Do trabalho tedioso Péssimo administrador Miyamoto Precisava de uma assistente Para manter organizado Sua divisão Mas supervisionava Todas as etapas De criação Dos jogos Escrevia os roteiros Trabalhava com os editores Artistas E programadores Antes de dar um game Por terminado Estendia a planta Sobre tampos de mesa Colocados lado a lado A planta Constituia O mapa Dos caminhos Corredores Salas Mundos secretos Alçapões E inúmeras surpresas De um jogo Pelo qual Ele viajava Mentalmente Dias e dias No caminho Detectava os pontos Frustrantes Ou fáceis demais Acrescentava cogumelos Ou uma estrela Afim de tornar Mar invencível Garantindo que os momentos De maior deleite Um dinossauro Nascendo de um ovo Uma pena Que permitisse O herói voar Ocorressem A intervalos Suficientemente Frequentes Depois de editar Um jogo Miyamoto O devolvia A equipe Para que incorporassem As revisões As mudanças Tornavam dias e noites De trabalho Testavam-se Todas as ideias Até que o artista Ficasse satisfeito Com o ritmo Da aventura Pronto Providenciava-se A trilha sonora A música Era tão importante Para um jogo Quanto para um filme Dependendo dela O mesmo mundo Poderia parecer Assustador Ou alegre Miyamoto Trabalhava quase sempre Com um músico Da casa Um jovem E brilhante Compositor Chamado Cody Kondo Autor da trilha sonora De todos os Mario Com a música E a edição final Completadas Os jogos Podiam ser produzidos E distribuídos Às lojas Onde as crianças Já o aguardavam Entre 1985 E 1991 Foram criadas Oito aventuras De Mario Venderam-se Mais de 60 A 70 Milhões De unidades A popularidade Dos jogos Lhe deu fama Mundial Entre os ocidentais Que já o peregrinavam A Kyoto Para conhecê-lo Inclui-se Paul McCartney Que durante uma turnê Pelo Japão Afirmou preferir Miyamoto Ao Monte Fuji Fã dos Beatles Miyamoto Ficou excitado Embora não conseguisse Retribuir A atenção recebida Ainda nos anos 80 Conheceram uma moça Chamada Yasuko Funcionário Do departamento De administração Geral Da Nintendo Após um namoro breve Casaram-se Ele se mudou Do alojamento Da firma Para a pequena Casa que montaram Passando a ir ao trabalho A pé Ou de bicicleta Você imagina Se encontrar de bicicleta Miyamoto Andando pela rua Ao nascer o primeiro Dos seus dois filhos Yasuko Largou o emprego Durante os passeios Da família Por Kyoto Era frequentemente Assediado pelos fãs Chamando-o Respeitamente De Doutor Miyamoto Como falei pra vocês Eu queria falar Mais Do Miyamoto Da sua história Até a criação Do Mario Claro que tem Muito mais coisas Pra falar Desse cara Fantástico Mas O vídeo Se propôs A falar Apenas Desse início Fantástico Dele Na empresa E na Nintendo Mas eu queria Saber de você Conhecia Grande parte Da história Do Miyamoto E do Mario Foram coisas Novas Pra você E o que Que ficou faltando Quero saber Fala aí nos comentários Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais Tchau Tchau